Pessoal, dica importante, se você deseja fazer o seu agrupamento, verificar onde está pegando seus disparos, com a visão noturna, mesmo sendo o Chitong ou mesmo o Xandranbeck, que são os que eu tenho experiência, pinte seus alvos de cor escura, cinza, preto, cor escura, que você consegue regular ele com tranquilidade, sossegado, porque você consegue ver aonde está pegando os disparos. A CIDADE NO BRASIL